Pessoal, muito boa tarde! Tô aqui no fundo da minha loja, aqui no galpão, a loja lá atrás. Cara, eu vou fazer esse vídeo, mas vocês têm que prometer que vai compartilhar... Ô, Neguinho, deixa eu fazer o vídeo! Que vai compartilhar no mundo inteiro, porque eu duvido que você já viu isso na tua vida. Desde que você nasceu, que você vê carro antigo, que você vê carro, que você conhece carro, eu duvido que você já viu isso na tua vida. Olha essa Kombi! Capotada? Capotou! Capotou nada! O cara tá fazendo o bagulho ao contrário! Mano, isso é inacreditável, eu nunca vi isso na minha vida! Dá uma olhada na Kombi! Aqui, ó, não tá capotada não, filho! O cara vai andar desse jeito, se liga a roda... Não, dá uma olhada! Não, velho, ó, a gente vê de tudo na vida, não é possível! Aí você vê um negócio desse vindo na rua, você vai pensar que tá capotada e não tá! Tá sendo montado ainda e não sou eu que...